Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex Tá, tá com saudade da ex Da loucura que a gente fez Tô com saudade dela Tô abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na sua casa O bicho vai pegar Coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex Tá, tá com saudade da ex Nas loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex Tá, tá com saudade da ex Nas loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex 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 Coração virou de vez Coração virou de vez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex Tá, tá com saudade da ex Nas loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na sua casa O bicho vai pegar Coração virou de vez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex Tá, tá com saudade da ex Nas loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da ex Tá, tá com saudade da ex Nas loucuras que a gente fez Transcrição e Legendas Pedro Negri